Sonic Bad Guys, parte 1 Egg Base Sigma Um modesto complexo industrial pelos padrões do império do Eggman Mas é algo que o Dr. Starline precisa para os seus planos Ele está escondido na base Ele está confiante que o Dr. Eggman é um gênio, mas é desastrado E por isso ele vai usar o seu login para dominar a base Porém, a senha é rejeitada e o alarme começa a tocar Dr. Starline se surpreende e começa a ficar desesperado Porém, ele se acalma pensando que vai criar um portal de volta para a base e reagrupar Porém, ele percebe que não tem mais o Warp Topazio Para se defender, ele ativa seus esporos de calcanhar Que dão choques elétricos nos Batniks Porém, ele sabe que aquele não é o melhor momento para fazer um teste de campo do seu equipamento Ele decide cair fora e se arrepende E admite que esse tipo de arrogância é o que deteriora o Eggman Ao se esgueirar sobre os canos, ele percebe que tem de escapar dali o quanto antes Mais tarde, ele está gravando seus registros de progresso E diz que ele está travado, pois apesar de ter adquirido uma grande quantidade de tecnologia do Eggman A sua base de operações não tem os equipamentos necessários para utilizá-las Suas criações de longo prazo estão suspensas Até que ele tenha as ferramentas necessárias para completar suas criações Isso não seria um problema se ele ainda tivesse o Warp Topazio Mas o Eggman resolveu tomar isso dele E ele não tem força necessária para usar força bruta, como o Sonic faria Ele afirma que precisa de algo a mais para competir com seus inimigos Já que as esporas deles não são o suficiente Ele tem algo a mais em mente, mas ele não consegue obtê-la do jeito que ele está E é por isso que ele está travado Ele deve perseverar, pois a ambição do Eggman não vai se expandir enquanto ele estiver fixado no Sonic Ele deve conquistar o mundo pelo Eggman, porém isso vai ser mais difícil Já que ele não está nos agrados do Eggman Bejniks estão limitados em sua efetividade e ele precisa conquistar aquela base Porém, ele não quer cometer o erro de confiar em uma parceria novamente Se tivesse alguém que odiasse tanto o Sonic quanto o Doutor Isso seria uma vantagem para ele poder se aproveitar deles e descartá-los E assim ele já descobriu o plano Na prisão Everhold, que por alguma razão é em formato de violão Starline entra na sala de Warden, que é o diretor da prisão Ele acalma o diretor e fala que veio pela entrevista de emprego na ala de segurança máxima E mostra um currículo, para ele, que na verdade é só uma folha em branco Sob hipnose, o diretor acredita na mentira e leva o Starline para lá com as chaves Ele diz que é uma posição difícil de preencher, já que os prisioneiros lá são os piores do mundo E que algum deles já lutaram contra o próprio Sonic, o Ouriço Starline finge estar impressionado Logo de cara eles encontram Mimic, que está tentando enganar o visitante se passando pelo diretor Ele explica que Mimic é um espião e assassino, que deve ao Eggman Ele traiu seus colegas de equipe, culpou o Sonic por vários crimes e a lista continua Mimic não está nem aí se o Warren aprova ou não o seu trabalho O diretor apresenta Ruff and Tumble Eles não são muito espertos, mas mesmo assim arrumaram a encrenca Tomando duas cidades como reféns e trabalhando para o Eggman Tumble lamenta que eles não deveriam ter tentado conquistar a cidade barricada de novo Mas Ruff diz que como eles deveriam saber que eles tinham todas aquelas armas Em seguida o diretor introduz Zavok no sustento mortal Porém Starline já o conhece e comenta que colocar ele em uma cela antiga foi uma jogada inteligente Já que se ele tivesse em uma cela eletrônica ele controlaria a trava e se libertaria O diretor fica impressionado pelo Starline conhecer tanto Mas o Zavok fica indignado e quer saber o que o doutor está tramando O diretor começa a desconfiar Zavok responde que Starline aprendisse o doutor Eggman O diretor fica bravo, porém Starline o coloca para dormir com uma luva hipnótica Zavok pergunta se o doutor já tinha ferramentas de hipnose Porque ele quis a concha cacofônica e ele responde que ele tem várias ferramentas E sabe quando bem utilizá-las Fora que ele duvida que faria muita coisa na vontade de ferro do Zavok Que refuta o Starline dizendo que eles são inimigos Já que Starline é lacaio do Eggman Porém o doutor responde que ele é ex-lacaio Starline começa a fazer um discurso Dizendo que ele estava errado Pois achava que o doutor Eggman era uma maravilha Mas, na verdade, ele não é E apenas usou o Starline como ele usou todos ali Porém ele não quer deixar isso para lá E convida todos eles para participarem de um plano para se vingarem do doutor Eggman Mimic rejeita a oferta Pois ele não curte mais equipes Porém o doutor fala para ele pensar nisso como uma parceria de negócios Pois ela precisa das habilidades do Mimic para fazer com que isso funcione E em troca ele consegue deletar os dados do Mimic Da rede de dados do doutor Eggman Deixando-o livre de qualquer vigilância Ruff e Thumbum reclama Pois ele jogou vírus metálico neles Porém o doutor se defende Dizendo que isso foi um plano do Eggman E não dele Em troca o doutor vai construir armas para eles de graça E eles aceitam o trato Starline fica se achando o cara Pelo seu plano dar certo Zavok no entanto Diz que Starline tentou escravizá-lo Bem como seu bando E não há nada que o doutor possa oferecer Que o convencerá Porém Starline circula perante ele E diz que para o plano funcionário Ele precisa seguir o Zavok Que será o novo mestre dele Zavok fica espantado Pois Starline diz que ele não é um líder E nunca quis ser Ele é um aliado Um apoiador Ou como o próprio Zavok disse Um lacaio Starline diz que o seu erro foi seguir o líder errado E que o Eggman só fez besteira ao lançar o vírus metálico de maneira aleatória E que quando a situação saiu de controle O Eggman abandonou suas ambições Já o Zavok fez o contrário Tomou conta da situação Controlou os zombos E potencializou as esmeraldas do caos Porém em pensamento ele pensa no verdadeiro plano Pois Starline culpa o Zavok por tê-lo separado do Eggman E busca vingança por isso Zavok no entanto sabe que Starline está tramando alguma coisa Mas vai usá-los para atacar o Eggman E se reunir com seu bando Zavok pergunta se esse plano vai ser de benefício dele E Starline diz que sim E todos vão se beneficiar dele Sendo assim Zavok aceita E o chama de quarteto mortal No entanto os alarmes começam a tocar E a porta se fecha O diretor acaba de acordar E fala que ele colocou toda a prisão em alerta máximo E o único jeito de abrir aquela porta É através da voz dele Ele leva uma voadora do Starline O doutor revela que colocou toxinas nas suas esporas Que vão deixar o diretor desacordado por um tempo E pergunta ao Zavok se ele consegue destravar a cela do Mimic Mas ele responde que não Daquela distância e que precisa ser solto Para chegar mais perto E assim Zavok é solto Ele solta Mimic Mimic copia a voz do diretor E dá o comando para destravar a porta Ruffet Tumble prende o diretor na cela do Mimic O impostor encontra os guardas E finge que Zavok está tentando sair da sua cela Ele atraiu os guardas para a sua cela Somente para serem pegos pelo poder hipnótico do Starline Porém Apenas um guarda foi afetado E por isso Zavok dá um jeito dos dois pensarem juntos Tumble pergunta por que eles estão correndo Se é só o Starline usar o controle hipnótico em todo o mundo Mas o doutor responde que é um instrumento de precisão E não de controle em massa E também que eles precisam escapar dali Ao desativar a segurança Os guardas cercam os bandidos Starline fara para o Mimic se transformar em warrior E pedir para os guardas se alcamarem Porém Ele responde que eles vão ver ele se transformando E pede para os Zavok Só que nem dá tempo de falar E Ruffet Tumble já vão causar uma construção Os dois gambás causam um estrago nos guardas Mimic ia falar que os Zavok Podem tomar conta das respawns dos guardas Mas a Fok responde que é para eles provarem o seu valor Ruffet Tumble ficam se achando os caras Porém logo se vêem cercados por mais guardas Starline pede para os Zavok ajudá-los Já que eles são essenciais para o plano E o Zet, com um tom racista, ajuda Usando seus poderes magnéticos Ele ferra as armas dos guardas Fazendo uma grande bagunça Ele segue em avante enquanto Mimic se transforma no diretor Ele engana um guarda para pegar sua Wispon E usar contra o próprio guarda E ainda por cima tirar um A cabine de controle é tomada pelos irmãos gambás Starline os cumprimenta E diz que vai desligar os alarmes Mas Zavok discorda Zavok explica que é para o Starline destravar todas as celas Ferrar as comunicações E mandar todo o estabelecimento para o caos Starline gosta e concorda com o plano Enquanto isso, Ruffet Tumble se questiona se deve trabalhar com os outros Porém Mimic está decidido Já que o Starline pode livrá-lo do Egg E assim Todos os presos são libertos Começa uma rebelião contra os guardas O arteto mortal sai triunfante Enquanto Starline se prepara para a próxima parte do plano Mas de acordo com ele Isso foi só um aquecimento Na próxima edição Agarrar o poder Sonic Bad Guys Número 2 A história começa com Starline admirando a destruição que o seu grupo está fazendo Mimic, o expert em filtração Tumble Um poderoso estúpido Ruff Um perigoso desonesto E Zavok O líder do sexteto mortal Starline pensa que eles não estão em um plano para se vingar do Eggman Mas na verdade ele quer se redimir aos olhos do Eggman Porém Primeiro ele precisa de mais poder para competir com o mundo de ouriços supersônicos E é por isso que ele está atrás dos núcleos de poder Objetos de poder que foram vistos pela primeira vez no jogo Sonic Heroes Enquanto os membros da equipe discutem Zavok pergunta o que os núcleos são E Starline responde que são energia concentrada Usadas por várias máquinas no Império do Eggman Quando prontamente usadas elas aumentam as habilidades físicas dos usuários Ele cita o exemplo que no caso do Zavok o núcleo vermelho pode dobrar a força dele Zavok pergunta como eles conseguem ativar o poder do núcleo E Starline responde que é através de adaptadores especiais Sendo que na verdade em pensamento ele diz que é só tocar neles Porém ninguém precisa saber disso Mimic está insatisfeito com isso Porque ele quer subir do mapa do Eggman e não ganhar mais poder Porém o doutor dá uma bronca nele Enquanto Ruffin Tumble tira um sarro Starline explica que a fase 2 do plano implica que eles entrem em um hub da rede do Eggman Que gerencia todo o fluxo de informação dentro da Eggnet E assim eles podem tomar conta de toda a sua informação Mimic fica animado pois assim ele pode ser apagado dos arquivos do Eggman E Zavok já fala que seria possível reprogramar o exército do Eggman contra ele Starline explica que embora haja contramedidas para isso Em tese é possível Zavok pergunta se ele não iria tão longe contra seu antigo mestre E Starline diz que se não pode ter meias medidas contra o Eggman Pois ou você derrota ele ou é game over E por fim ele explica que eles não podem ir tão longe sem a vantagem dada pelos núcleos Com o plano explicado Zavok começa a fazer um discurso motivacional Dizendo que ele vai liberá-los em combate glorioso Que cada um deles vai ser usado ao máximo de suas habilidades E que vão obedecer as ordens sem questionar ou hesitar Em pensamento Starline discorda do Zavok Dizendo que ele está usando o Zavok desde o começo E por isso sua vitória é garantida Porém logo percebe que ser egoísta desse jeito é o que faz perder batalhas E cada um desses bandidos são uma responsabilidade Mimic traiu sua equipe inteira para o Eggman E ele só quer ficar mais difícil de rastrear E o considera muito perigoso para ficar à solta Ruff and Thumb são burros Porém são motivados e vingativos Do tipo que podem causar problemas na hora errada E é melhor eliminá-los também Zavok é o mais perigoso de todos Dar poder a ele é arriscado e deixá-lo ficar com o poder está fora de questão Starline pensa em deixar alguns deles na equipe E talvez deixá-los em seu projeto mestre Mas ele não quer sentimentalidade E assim que isso acabar Ele se livra de todos eles Zavok ordena que Thumb lance os outros através do portão Já que a guarda frontal já caiu O Gambal obedece E lança os outros membros E Ruff fica animado com isso E faz um ataque de cortina de fumaça Mimic prende a respiração para se aproximar dos robôs E atirar neles pelas costas Fazendo-a limpa Tambo está impaciente Zavok vai ver o portão que aparentemente está travado eletronicamente Mas com seus poderes ele abre Tambo vai animado para a batalha Enquanto Starline cumprimenta Zavok pela execução do plano Zavok responde que esses guerreiros não são o sexteto mortal Mas são adeptos Por isso ele não entende o porquê dessa dependência excessiva Que tanto Eggman quanto Starline tem de robôs Starline diz que máquinas são eficientes Não se cansam São inquestionavelmente leais Quando programadas direito E por isso Starline gosta delas Zavok disse que isso vem a custo de flexibilidade Paixão e engeniosidade Grandes guerreiros faz tudo o que uma máquina faz E mais Porém Starline diz que ele pode construir milhares de robôs E nenhum deles vai desrespeitá-lo Te ignorar ou te jogar fora Quando você não concordar com a opinião babaca dele Porém Zavok percebe que isso afetou emocionalmente o Starline E diz que o Eggman nunca vai aceitá-lo de volta E mais importante que o Starline não precisa do Eggman Starline responde que não tem problema Pois eles estão em busca de vingança Starline fica espantado Zavok responde que o plano de controlar o vírus metálico e controlar o sexteto mortal Era um bom plano Pena que ele fez um pequeno erro de cálculo Ele chega no local onde o resto do grupo está Starline continua a conversa dizendo que era o plano do Eggman E que ele simplesmente estava adicionando as suas notas Zavok diz que Starline tem grande potencial E que ele não deve se limitar ao se tornar igual ao Eggman Mas assim, superá-lo Starline fica pensativo sobre o assunto Mimic está impaciente e pede para irem logo Enquanto Ruff and Tumble estão discutindo quem matou mais robôs Starline ordena que Mimic se transforme em Sonic E provoque a câmera mais próxima Mimic pergunta porquê E Starline se irrita pelo fato do Mimic ficar questionando tudo E ele explica que se o Eggman pensar que isso é um vandalismo heróico Ele não vai questionar Porém se souber que são eles Vai preparar contramedidas Ao saber disso, Mimic concorda e se transforma no Sonic Ele vai e provoca a câmera de segurança E de repente aparece um grande robô dinossauro Mimic pede para trocar E Zavok vai atacar Porém ele percebe que seus poderes eletromagnéticos são inúteis contra esse robô Zavok explica que ele está protegido E Starline afirma que deve ser para proteger o robô Do ar carregado pela fabricação dos núcleos Ruff fala que os chefes estão em apuros E ele e seu irmão se preparam para atacar com uma grande enterrada E assim ele se posiciona para o ataque E Tambo joga seu irmão dentro do robô com um ataque de grande enterrada de bomba fedida Ele fecha a boca do robô enquanto seu irmão destrói o seu interior Ao saírem intactos, Starline cumprimenta os dois Starline pede para eles carregarem o máximo possível de caixas de núcleo Que puderem Mimic pergunta ao doutor onde ele vai Fazer o seu trabalho Que consiste em Eggman veja a história que ele quer que o Eggman veja E assim eles fazem sua parte do plano Zavok pega um núcleo vermelho de poder Ao terminar de carregar, tanto Zavok quanto Tambo se preparam para dar um soco no portão Isso foi para deixar prova que o Sonic esteve lá e deu seu famoso Spin Dash Assim eles vão embora No outro dia, Eggman está com seus assistentes analisando os danos na fábrica Eggman fica bravo porque o relatório do Orbot está incompleto Pois tem bancos de dados faltando E a filmagem de segurança está incompleta Eles se questionam por que Orbot diz que talvez seja para cobrir os rastros Mas Eggman pergunta se é assim por que provocá-lo na câmera Orbot sugere que a teoria é que talvez seja o Tails que tenha feito isso por ele Mas Eggman sugere que Prower não seria tão desastrado Com isso, Eggman tem certeza que algo estranho está acontecendo E que ele descobrir quem é, eles vão pagar Starline está trabalhando em seu aparelho E está certo de uma coisa Nenhum robô que ele construísse teria feito o que o Ruff e Tambo fizeram Mas ele não vai ficar dependendo da equipe Ele diz que quando ele puder seguir em frente com seu plano de longo prazo Mas agora ele deve se focar no presente para liberar o futuro Está um passo mais próximo de conquistar o seu sonho E agora ele tem o poder para isso Ele faz um teste de velocidade E o outro de fogo E o outro de força Agora ele sabe que pode competir com os autoproclamados heróis do mundo Com o poder do trinúcleo Na próxima edição Agarrar o poder Sonic Bad Guys 3 A história começa com o Dr. Starline invadindo o computador O computador aceita a senha E agora pede um reconhecimento de voz Starline pede para reduzir o volume E retocar o último relatório de desenvolvimento Na gravação Starline fala que o progresso está indo de acordo Agora ele tem um estoque de núcleos de poder Para ajudar a finalizar os seus planos de longo termo Sem falar que isso deu a ele mais uma nova criação O trinúcleo Que vai usá-lo Ajudá-lo a garantir-se contra o Sonic, Tails ou Knuckles Caso precise E o 3-core pode ser usado muitas vezes Em seguida Ao contrário dos modelos que ele fez para os seus colegas Ele conta que a segunda fase do plano começa amanhã E que ele vai mudar a segurança da base do Eggman para obedecer a ele E assim que ele fizer isso Ele vai poder se mover direto ao seu objetivo Os parâmetros desse objetivo podem mudar Pois segundo o que ele mesmo disse As coisas que Zavok falou Para ele ficaram em sua mente Porém Em seguida Ele afirma que vai eliminar os seus comparsos Assim que conseguir pegar a base do Eggman para si mesmo E aí Zavok aparece atrás dele Starline fica surpreso em ver que Zavok é muito silencioso Por ser um cara grande Mas Zavok fala que o Mimic também é sorrateiro Mimic pede para eles ficarem em voz baixada Pois não quer acordar o verdadeiro Starline Que está dormindo ali perto Mimic está dizendo que nunca confiou no doutor E por isso ele quis ter provas de que suas suspeitas E pergunta se o Zavok também tinha dúvidas Porém Zavok afirma que não Pois ele confirmou as mentiras do doutor por si só E ele veio só para ver se o aparelho que ele prometeu tinha alguma armadilha Mimic diz que na verdade eles são legítimos Zavok fica surpreso com a falta de visão do Starline Mimic diz que está escrito que os aparelhos são apenas para que não haja erros de disparo Mimic vai logo matar o Starline Porém Zavok impede e fala para ele encontrá-lo lá fora Mimic afirma que não vai esperar até que ele puxe o gatilho E quer terminar isso agora mesmo Zavok afirma que eles precisam que ele acesse a Eggnet Já que o doutor não vai fazer seu movimento até que ele se sinta que já tem o que quer O plano de Zavok consiste em esperar Starline dar o que eles querem E depois deixar o Mimic eliminado Mimic concorda mas diz que se o doutor tentar algo mais cedo Ele não vai esperar No outro dia de manhã Ruff e Tumble estão tentando fazer uma rima com todos os novos membros do grupo Depois de sua grande performance eles ficam atentos às reações do grupo que não são lá muito boas Zavok diz que isso é um sinal de que a afinidade entre o grupo e acha que os parabéns estão próximos Mas Starline diz que ainda há um grande caminho para a vitória Zavok diz que o plano do Starline foi excelente Já que reuniu todos eles e que nem mesmo o Eggnet faria melhor Fora que Zavok está muito orgulhoso de comandar o Starline Starline fica feliz com o elogio E em pensamento diz que vai ser mais fácil encurralar o Zavok Já que ele pensa que o Zavok caiu na lábia dele Porém Mimic está só aguardando o momento certo Em breve no hub da Eggnet Starline entrega os aparelhos dos núcleos de poder para os membros da equipe E explica como eles funcionam Starline diz que eles podem alcançar qualquer coisa que quiserem Hoje com esse poder Mas Ruff pergunta porque ele não tem o aparelho O Dr. responde que simplesmente ele não tem habilidades E que os núcleos seriam uma perda de tempo para ele Porém Mimic e Zavok sabem que não é verdade Zavok ordena que eles comecem destruindo os guardas da toa Ruff e Tumble entram na batalha com Ruff dando um impulso Para que seu irmão poder subir na muralha E abrir o portão Ruff fica com super velocidade e começa a entender Por que o Sonic é tão arrogante A destruição dos guardas da toa e continua frenética Ele chega na sala principal Tumble vai abrir a porta com um socão Mas Starline diz que não é para fazer isso Porque tem equipamento sensível lá dentro Mimic dá um jeito de abrir a porta Starline fica feliz e diz que a vitória está próxima Mas Ruff está bravo Pois ele não quebrou nada ainda Mas o Dr. diz que tem guardas lá dentro Que ele pode quebrar Zavok e Ruff destroem os robôs de guarda Tumble pergunta por que o Zavok não quis mais controlar o robô Mas ele responde que não tem a mesma satisfação do que destruí-lo Finalmente eles chegam no computador central Mimic pergunta se ele sabe o login Mas Starline responde que não Mas ele tem um algoritmo que passa a segurança Mimic fala que ele tinha esse algoritmo do nada Mas Starline diz que na verdade era para um projeto que ele tinha desenvolvido Mimic diz que é bom se apressar Já que o Eggman pode estar em alerta Mas Starline diz que ele já está ciente da invasão E que está vindo para cá Mimic fica em choque Mas Starline o conforta Já que agora eles têm acesso ao computador do Eggman E ele pode mandar um alerta falso dizendo que o Sonic está atacando em outro lugar E não ali No quartel general do Eggman ele se prepara para a batalha Ele prepara as forças aéreas para destruir seja lá quem estiver atacando Orbot pede para ele esperar Já que ele tem uma atualização Eggman diz que não precisa já que ele tem as coordenadas e que as bombas vão dar conta do resto Mas Orbot diz que a informação é de que o Sonic está saqueando um depósito 20 milhas ao norte do hub da Eggnet Eggman pega o aparelho Eggman desconfia que algo não está certo E acha que é muita coisa por ser um simples bug no sistema Orbot sugere que talvez Tails mandou uma transmissão falsa E a rede consertou o erro Mas Eggman sugere que pode ser o inverso Já que o inimigo pode estar tentando tirar o Eggman da trilha dele Eggman fala que não importa Já que ele vai ver as duas localizações A ordem é meter fogo e ver o que sobrou nas cinzas depois Assim ele sai voando Em seu robô que é o primeiro chefão do Sonic Heroes Starline vê que ele está a caminho Zavok pergunta das defesas E Starline diz que elas estão atualizadas para protegê-los Mimic diz que está na hora de pagar o que deve Starline fala para esperar E finalmente consegue o domínio completo da base Mas agora tem uma faca no pescoço Mimic diz que está cansado de ser educado E Starline pede ajuda ao Zavok Ruff e Tom ficam perplexos Achando que eles estavam trabalhando juntos E Zavok afirma que sim Porém acontece que o doutor estava usando eles Zavok explica que encontraram provas Que o Starline iria destruir todos eles Assim que a base estivesse segura Mimic pede para Starline negar Ou dar uma desculpa E o doutor diz que Sem ele Mimic nunca vai ser deletado dos bancos de dados do Eggman Então Mimic ordena que faça Mesmo apertado Starline faz isso E deleta os arquivos de Mimic do banco de dados do Eggman Zavok ordena que Starline pegue todos os badniks Que estão no alcance desse hub para ele E assim Starline o faz O doutor pensa que ele precisa pegar o trinúcleo Para que está em seu bolso Zavok diz que agora Mimic é o homem livre E Mimic diz que Zavok conseguiu um pedaço Do Império do Eggman em 5 minutos Zavok fala para Rolf and Thumb Que eles tem um monte de núcleos E suplementos lá no laboratório Então Zavok confirma que o doutor Já viveu o tempo demais para sua utilidade Na próxima edição O destino de Doutor Starline Sonic Bad Guys nº 4 A história começa com o doutor Starline Encurralado por seus ex-companheiros Porém com o poder do trinúcleo Ele escapa com uma pirueta mortal E mede forças com o Tumble Que fica espantado com a força do Starline energizado Zavok tenta pegar o doutor Mas ele escapa com o poder da velocidade do trinúcleo Mimic percebe que o doutor tem uma versão melhorada do aparelho E Zavok ordena que Thumb se junta a ele na casa do Starline Mas pede para Mimic ficar de guarda Caso o doutor volte Whisper fica pensando que faz sentido que o doutor volte Já que ele precisa acessar o banco de dados Para pegar o que precisa E que ele pode fazer uma emboscada para o Starline Porém logo ele muda de ideia E resolve tramar contra seus companheiros Já que Mimic os considera perigosos E que se algum deles abrir o bico para o Eggman As coisas já eram Por isso ele usa o computador para dedurar os seus companheiros para o Eggman E torcer que eles se matem Agora ele está livre de... E vai fazer uma visita para o Whisper Enquanto isso o doutor Eggman recebe uma mensagem do Orbot Onde o robô conta para o seu mestre que ele está... Que aquele alerta era falso E que Zavok está invadindo a sua base Eggman dá meia volta E para o local Enquanto isso o Starline está sendo perseguido por Ruff Porém o doutor consegue dar uma suma no Ruff Usando sua toxina de paralisia Só que mesmo machucado Ele grita para avisar seus companheiros Que ele achou o Starline Zavok procura o Starline E fica provocando Dizendo que ele não precisava descartar seus companheiros E que ele não é digno de ser o sucessor do Eggman Porém Percebe que na verdade Juntando isso e o seu senso de orgulho Na verdade o Starline é igual ao Eggman nesse sentido Enquanto isso o Starline fica bem escondido E espera ele ir embora Doutor Starline começa a refletir Dizendo que Zavok está certo Pois ele dedicou sua vida para ser igual ao Eggman Mesmo que suas metodologias sejam diferentes Ele se deixou influenciar E deixou a rixa que ele tem com Zavok sergar Do mesmo jeito que o Dr. Eggman fica distraído Com a rixa que ele tem com o Sonic Embora o Starline perceba Que ele se tornou tudo aquilo que criticou em seu ídolo Não é hora de auto-piedade No caminho ele encontra Tumble E acaba paralisando ele também Starline volta para o centro do controle Mas com medo de ser emboscado pelo Mimic Já que ele escutou Zavok ordenando ele para ficar de guarda Porém Logo ele percebe que não é só o Mimic que não está lá Mas ele mudou o plano do Starline contra ele mesmo E o Eggman logo logo vai estar lá Por isso Starline rapidamente deleta sua base Sigma do banco de dados Aquela mesmo que ele tentou invadir na primeira parte Mudou os registros e atualizou os sistemas de defesa para proteger ele Com tudo isso feito Ele logo cai fora dali Antes que o Eggman chegue Zavok encontra os dois irmãos Gambas caídos no chão Ele pede para eles se levantarem Mas não consegue Pois estão envenenados Zavok ordena que usem seus aparelhos para remover o veneno Mas os aparelhos não estão carregados Com isso Zavok fica furioso com os dois E os deixa para trás Carregando uns aos outros Eles saem de lá dizendo que não precisam de ninguém Só de um ao outro Zavok volta à base do computador Pedindo para Mimic procurar Starline Mas ele não está ali Quando Zavok vai usar o computador Eggman aparece chamando ele para a briga Zavok fica se perguntando o que fez a armadilha Foi o Mimic ou Starline Mas isso não importa Zavok fala para Eggman que a concha cacofônica foi perdida E por isso Eggman não tem como controlar o Zavok Mas Eggman fala que ele vai vaporizar o Zavok E não controlar Zavok pergunta se o Eggman iria destruir uma instalação crucial Mas o Eggman não liga Pois ele pode sempre reconstruir E é melhor para ele já Atacar a distância Que o Zavok não vai poder controlar os seus robôs Com os poderes dele Mas o Zavok usa suas defesas da fortaleza para lutar contra o Eggman Eggman está sendo atingindo Mimic pegou o canhão e vai cair fora dali Gruff e Tumble ficam felizes que caíram fora na hora certa E Starline olha para baixo Com um certo desconforto Eggman fica bravo E manda seus robôs destruírem tudo Zavok vê que a coisa está ficando feia E usa o poder do seu núcleo Para resistir os destroços Eggman vendo que tudo foi destruído Vê que é hora de partir E quando ele se vai Zavok se levanta Porém ele está muito machucado A ponto de nem conseguir se levantar Por isso ele controla um robô do Eggman E para ajudá-lo A se mover Até que se cure Encontre seu bando E tenha sua vingança Mais tarde do QG do Eggman Orbot está dando um relatório Dizendo que não havia sinal do Zavok Eggman fica descontente Porque Zavok está à solta Sem falar que ele não acha Que é só o Zavok Que invadiu as suas fábricas Pois ele não é o tipo Que sabe como utilizar tecnologia E não teria como ele saber Onde estavam as fábricas Por isso Eggman acha Que ele tinha alguém Mais envolvido na história Enquanto isso Na fábrica Sigma Que agora é a base do Starline Ele está andando feliz Por ter conseguido seus objetivos Em seus pensamentos Starline reflete Que antes ele queria tensão E a aprovação do Eggman Mas agora questiona Por que apoiar uma pessoa Que é tão responsável Em manter o status quo Quanto o Sonic Agora ele não quer mais Conquistar o mundo Para se provar para o Eggman E sim para se provar Para si mesmo E ser um substituto Superior ao Eggman Fim Fim O Eggman O Eggman O Eggman O Eggman Legenda Adriana Zanotto